Aquele parecia ser mais um dia comum, mas o inusitado aconteceu. Descobri que um segundo pode virar uma eternidade quando visitamos este lugar. Senti-me como se meus olhos se abrissem a uma nova dimensão. As coisas aqui são como o vento. Não o vemos, mas ele é real e podemos senti-lo. Em busca do reino Uranon, viagem pelo invisível. Aguarde!